Paixão Minha adrenalina Arde na retina Quase a me cegar Paixão Faca de dois rumens Preso por ciúmes Horrível e pra voar Paixão Fale até mentira Mas ninguém me tira Meu enfeite e saca Paixão Indomável coração Mas não Porque quando esta canção Paixão Ela é nossa saga Leva e nos afoga Salva e nos afaga Nunca vai mudar Passione Nostro volo tcheco É iluminato Se ama o solo Até Paixão Paixão A primeira vista Sentimento arrisca Morre pra viver Paixão É minha tortura É loucura E cura Minha guerra e paz Paixão Paixão Nunca vai mudar Nunca vai mudar Tchau Eu howz Padra Ela é sua